A partir de agora, a sua praia não será mais a mesma. Banda Havaí, a onda do forró. Se não consegue ser feliz, depois de tudo que te fiz, depois que o nosso amor se acabou, esqueça as brigas do passado, o que passou deixa de lado, preciso tanto desse teu amor. Não preciso mais do seu amor, você não tem coração, desde o jeito que me magoou, você feriu meu coração. Ah, sei que vou sentir saudade, mas é melhor te esquecer, porque amar sem ser amado, machuca mais e faz doer. Ainda me lembro do que me falou, que seu amor era só o meu, mas é de jeito que me magoou, resta somente um adeus. Um adeus pra me lembrar, de tudo aquilo outra vez. Mas é quem ama de verdade, começa tudo outra vez. Se não consegue ser feliz, depois de tudo que te fiz, depois que o nosso amor se acabou, esqueça. Se não consegue ser feliz, depois que o nosso amor se acabou, esqueça as brigas do passado, o que passou deixa de lado, preciso tanto desse teu amor. Não preciso mais do seu amor, você não tem coração. Não preciso mais do seu amor, mas é melhor te esquecer, porque amar sem ser amado, machuca mais e faz doer. Não preciso mais do seu amor, mas é melhor te esquecer, porque amar sem ser amado, machuca mais e faz doer. Não posso meter-se um adeus. Um adeus pra me lembrar, de tudo aquilo outra vez. Mas é quem ama de verdade, começa tudo outra vez. Música Música Já fiz de tudo pra te esquecer Mas dá vontade de te ver Você mexeu com o meu coração Eu não consigo te esquecer Foi o cupido que flechou meu coração Hoje eu não vivo sem você Não aguento mais com tanto amor, tanta paixão Volta correndo, vem me aquecer Sei Que o frio do inverno não vai acabar Eu sei que assim que o fim do dia vai voltar Pra me libertar do seu amor Sei Que o frio do inverno não vai acabar Eu sei que assim que o fim do dia vai voltar Pra me libertar do seu amor Já fiz de tudo pra te esquecer Música Mas dá vontade de te ver Você mexeu com o meu coração Música E eu não consigo te esquecer Foi o cupido que flechou meu coração Hoje eu não vivo sem você Música Não aguento mais com tanto amor, tanta paixão Volta correndo, vem me aquecer Sei Que o frio do inverno não vai acabar Eu sei que assim que o fim do dia vai voltar Pra me libertar do seu amor Sei Que o frio do inverno não vai acabar Eu sei que assim que o fim do dia vai voltar Pra me libertar do seu amor Sei Que o frio do inverno não vai acabar Eu sei que assim que o fim do dia vai voltar Pra me libertar do seu amor Sei Que o frio do inverno não vai acabar Eu sei que assim que o fim do dia vai voltar Pra me libertar do seu amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E falar de todo esse amor Que eu sinto por você Você só me deixa triste Mas com vontade de te ver Porque não me telefona Não me manda um sinal Não escreve uma carta Ou publica num jornal O que aconteceu com ele que não vem E eu fiquei na solidão A minha vida foi sofrer por esse amor Parece que não tem coração Vou falar pro mundo que te espero Vou falar pro mundo que te quero Que sem você não sou feliz Vou falar pro mundo que te espero Vou falar pro mundo que te quero Que sem você não sou feliz Falar de todo esse amor Que eu sinto por você Você só me deixa triste Mas com vontade de te ver Porque não me telefona Não me manda um sinal Não escreve uma carta Ou publica num jornal O que aconteceu com ele que não sou feliz O que aconteceu com ele que não vem E eu fiquei na solidão A minha vida foi sofrer por esse amor Parece que não tem coração Vou falar pro mundo que te espero Ah, que sem você não sou feliz Vou falar pro mundo que te espero Vou falar pro mundo que te quero Ah, que sem você não sou feliz Música Música Você me falou que não me quer Se tudo que fiz foi pra não te perder Se toda minha vida foi amar você Mas você partiu e nada me deixou Vou brigar pra não te perder Vou brigar com o mundo, mas vou ter você Vou brigar pra não te perder Vou brigar com o mundo, mas vou ter você Oh, meu amor Vou brigar com o mundo pra não te perder Oh, meu amor Vou brigar com o mundo, mas vou ter você Banda Havaí A onda do forró Música Você me falou que não me quer Se tudo que fiz foi pra não te perder E toda minha vida foi amar você Mas você partiu e nada me deixou Vou brigar pra não te perder Vou brigar com o mundo, mas vou ter você Vou brigar pra não te perder Vou brigar com o mundo, mas vou ter você É você Oh, meu amor Vou brigar com o mundo, mas vou ter você Oh, meu amor Vou brigar com o mundo, mas vou ter você Vou brigar com o mundo, mas vou ter você Oh, meu amor, vou brigar com o mundo, mas vou ter você Olha a minha vida, hoje é sendo fácil, eu sei Todo amor que eu tinha, pra você eu entreguei São coisas que a gente não tira do coração Mas o pensamento não passou de uma ilusão Vou sofrer, pra esquecer, todo amor que eu sinto por você O chão da minha vida foi viva pra te amar Foi um tempo perdido que ninguém pode apagar Vou sofrer, pra esquecer Todo amor que eu sinto por você Vou sofrer, pra esquecer Todo amor que eu sinto por você Olha a minha vida, hoje é sendo fácil, eu sei Todo amor que eu tinha, pra você eu entreguei São coisas que a gente não tira do coração Mas no pensamento não passou de uma ilusão Vou sofrer, pra esquecer Todo amor que eu sinto por você Vou sofrer, pra esquecer Vou sofrer, pra esquecer Todo amor que eu sinto por você Todo amor que eu sinto por você Todo amor que eu sinto por você E aí Eu esse ano te levo comigo Pra nós dois curtir aquele São João Me tocar e te dou carinho e te dou amor E se você quiser me dou meu coração Eu esse ano te levo comigo Pra nós dois curtir aquele São João Me tocar e te dou amor E se você quiser me dou meu coração E o sanfoneiro não fica parado Faça a noite inteira nessa animação E os cabeludo estão dando risada E o sanfoneiro não fica parado E o sanfoneiro não fica parado E o sanfoneiro não fica parado Faça a noite inteira nessa animação E os cabeludo estão dando risada E a banda vai E o sanfoneiro não fica parado 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 Como é que eu posso amar você? Como é que eu posso amar alguém? Minha vida é me fazer sofrer Já fiz de tudo pra esquecer Pra lhe tirar do coração Mas essas brigas sem motivo Machucam o meu coração Sei que o tempo vai tirar você de mim Eu sei que isso não vai ficar assim Esse nosso amor Sei que o tempo vai tirar você de mim Eu sei que isso não vai ficar assim Esse nosso amor Alguém vem me perguntar Como é que eu posso amar você? Como é que eu posso amar alguém? Minha vida é me fazer sofrer Já fiz de tudo pra esquecer Pra lhe tirar do coração Mas essas brigas sem motivo Machucam o meu coração Eu sei que o tempo vai tirar você de mim Eu sei que isso não vai ficar assim Esse nosso amor Sei que o tempo vai tirar você de mim Eu sei que isso não vai ficar assim Esse nosso amor Sei que o tempo vai tirar você de mim Eu sei que isso não vai ficar assim Esse nosso amor Sei que o tempo vai tirar você de mim Sei que o tempo vai tirar você de mim Eu sei que isso não vai ficar assim Esse nosso amor O tempo vai tirar você de mim Meu amor, quando te vejo Sinto logo uma paixão Já não sei se é desejo Se é amor ou se é tesão Amor, volta, corre, vem me ver Não consigo te esquecer Amor, volta, corre, vem pra mim Sem você não sei viver Meu amor, meu amor Amor, eu amo você Meu amor, meu amor Amor, volta e vem me ver Meu amor, quando te vejo Sinto logo uma paixão Já não sei se é desejo Se é amor ou se é tesão Amor, volta, corre, vem me ver Não consigo te esquecer Amor, volta, corre, vem pra mim Sem você não sei viver Meu amor, meu amor Amor, eu amo você Meu amor, meu amor Amor, volta e vem me ver Meu amor, meu amor Amor, eu amo você Meu amor, meu amor Amor, volta e vem me ver Vou falar pro mundo inteiro Que eu sou feliz O que vou fazer da vida O que sempre quis Vou fazer tudo o que é certo Pra Deus me ajudar Vai esquecer que não me ama E já me faz chorar Vou falar pro mundo inteiro Que eu sou feliz O que vou fazer da vida O que sempre quis Vou fazer tudo o que é certo Pra Deus me ajudar Vai esquecer que não me ama E já me faz chorar Sei que ainda vou pensar muito em você Sei, eu sei que não consigo te esquecer Sei que um dia minha sorte vai mudar Eu sei que você vai me procurar Por isso vai sofrer mais uma vez Sei que ainda vou pensar muito em você Sei, eu sei que não consigo te esquecer Sei que um dia minha sorte vai mudar Eu sei que você vai me procurar Por isso vai sofrer mais uma vez Vou falar pro mundo inteiro Que eu sou feliz Vou falar pro mundo inteiro Que eu sou feliz Vou fazer tudo o que é certo Pra Deus me ajudar Vai esquecer que não me ama E já me faz chorar Sei que ainda vou pensar muito em você Sei, eu sei que não consigo te esquecer Sei que um dia minha sorte vai mudar Eu sei que você vai me procurar Por isso vai sofrer mais uma vez Sei que ainda vou pensar muito em você Sei, eu sei que não consigo te esquecer Sei que um dia minha sorte vai mudar Eu sei que você vai me procurar Por isso vai sofrer mais uma vez Sei que ainda vou pensar muito em você Sei, eu sei que não consigo te esquecer Sei que um dia minha sorte vai mudar Eu sei que você vai me procurar Por isso vai sofrer mais uma vez Sei que ainda vou pensar muito em você Sei, eu sei que não consigo te esquecer Sei que um dia minha sorte vai mudar Eu sei que você vai me procurar Por isso vai sofrer mais uma vez Por isso vai sofrer mais uma vez Conheci uma mulher que mexeu com meu coração Foi numa noite tão bonita numa festa de São João Eu e ela agarradinhos aqui dentro do salão Deixando o chão de baião chachado Com as morenas de pé no chão Eu quero teu chamego, teu chamego, teu carinho Quero eu e ela no salão aqui sozinho Eu quero teu chamego, teu chamego, teu carinho Quero eu e ela no salão aqui sozinho Eu quero teu chamego, teu chamego, teu chamego, teu carinho Quero eu e ela no salão aqui sozinho Quando o dia amanheceu e a gente nesse vai bem O sanfoneiro apavorado só toca baixinho Dançando lá do pé da serra que o tempo consagrou Desde o tempo de menino pra época do meu amor Só quero dois amigos, deixame o teu carinho Só quero três amigos, deixame o teu carinho Só quero dois amigos, deixame o teu carinho Ombra, havaí, a onda do forró Conheci uma mulher que mexeu com meu coração Foi numa noite tão bonita, numa festa de São João Eu e ela agarradinhos aqui dentro do salão Descendo em chão de baião chechado, com as morenas de pé no chão Eu quero deixar, amigo, deixar, amigo, teu carinho Eu quero deixar, amigo, deixar, amigo, teu carinho Quando o dia amanheceu e a gente nesse vai e vem O zamponeiro apavorado só tocava cheio em em Dança lá no pé da serra que o tempo consagrou Desde o tempo de menino pra época do meu amor Eu quero deixar, amigo, deixar, amigo, teu carinho 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 Quando o meu amor partiu e me deixou Saudades que restou Amor, 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 meu peito dói demais Eu sinto a sua ausência Eu sinto a sua paz Amor, vem para mim Meu peito dói demais Amor, amor Arranca do meu peito essa dor Amor, amor Arranca do meu peito essa dor Amor, 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 amor Arranca do meu peito essa dor Amor, 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 arranca do meu peito essa dor Andava aí A onda do forró Amor, 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 amor Quando o meu amor partiu e me deixou Saudades que restou Saudades que restou Amor, 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 dia Arranca do meu peito essa dor Mas se você voltar, eu vou te esperar Pois toda a minha vida foi só pra te amar Amor, amor, arranca do meu peito essa dor 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 Música 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 Música